Eu tenho medo de morrer sem Deus É por isso que eu estou A casa do Senhor Jesus Eu tenho medo de morrer sem Deus É por isso que eu estou A casa do Senhor Jesus Eu tenho medo de morrer sem Deus É por isso que eu estou A casa do Senhor Jesus Eu tenho medo de morrer sem Deus